Estão dando continuidade aqui a nossa conversa com os BBBs que vieram participar aqui do debate. Eu vou conversar com a Paulinha. Paulinha saiu agora, tem uma semana quase do Big Brother. Como é que está essa transição fora da casa e agora? Ah, bom, está delicioso, né? O carinho do público, as pessoas assim. Eu ainda estou botando as ideias no lugar, sabe? Muita informação. Você chega aqui, você sabia que falaram isso? Você sabia que fez isso, entendeu? Então é muita informação. Estou meio que respirando ainda. Semana que vem estou indo na minha cidade. Vem meu pai, minhas amigas. Então ainda estou meio paratinada, mas estou curtindo muito, assim. Estou muito feliz. Como é que você acha que vai ser quando você chegar na sua cidade? Vai ser a figura, assim, tipo, todo mundo vai querer falar com você, vai querer tirar foto? Assim, como a maioria do pessoal da minha cidade me conhece, assim. Então eles me viram mesmo. Tipo assim, Paulinha é aquilo mesmo. Então, tipo assim, eu fiquei sabendo, assim, que está todo mundo muito orgulhoso da minha participação. Todo mundo gostou, entendeu? Tipo, acabaram o PPV na minha cidade. Tiveram com o Bota Mais, acabou de novo. Sei que tem post aí na cidade meu, entendeu? Tenho umas pessoas querendo me conhecer. Foram com isso tirar foto na frente da minha casa, assim, sabe? Um carinho, assim, muito grande que eu estou recebendo de lá. Eu sei que estão... É, boa vista, Roraima. Sei que já estão preparando uma festa quando eu chegar. Então eu estou louca para chegar lá, assim. Vai ser muito bacana. E agora, assim, é... Quando começou o programa, logo nos primeiros dias, veio aquela brincadeira da Jabulani. Como é que você recebeu isso? Você levou numa boa? Está acostumada, assim, com o apelidinho? Ou você ficou chateada? Foi o Igor que fez a brincadeira, né? Gente, assim, é porque o pessoal é... Nossa, o pessoal era muito maldoso. Tanto que fora, porque não maldei a brincadeira dele. Eu acho que vindo do Igor, tivesse talvez vindo de outra pessoa, não. Mas do Igor eu não vi como um prejurativo, não vi... Assim, porque todo mundo no primeiro dia falasse... Caraca, a bunda dela, tipo... Não tem celulite, não tem estria. Como assim? Porque as meninas eram todas magrinhas, né? E tinha... E falavam, como assim? Ela não tem celulite, não tem estria. Ficaram... Já bulani, entendeu? Então, se não, era uma coisa que me incomodava. Adoro o Igor, entendeu? Ele... Depois ele falou, Jebs, Jebs... Ficava fazendo riminha. Nunca me magoou, nunca me senti mal por isso. Adorava a brincadeirinha dele. Agora, aproveitando esse papo da bunda, você faz algum exercício específico pra não ter celulite, não ter estria, sem contar isso? Não, gente. Eu não faço nada. Tipo assim, antes eu era uma pessoa bem... Tipo, praticava muito esporte. Fiz 13 anos de natação, entendeu? Jogava handebol, atlete, várias outras coisas, assim. Mas, depois de um tempo pra cá, eu tive um distúrbio humanal, por isso que eu engordei, entendeu? Então... Mas, assim, tô... Eu sou feliz com o meu corpo do jeito que ele for. Tipo, antes, assim, quando eu era, tipo, o padrão que todo mundo fala, perfeita, entendeu? Então, agora eu também me acho perfeita. Eu me aceito muito bem, do jeito que eu sou. O pessoal fala, ah, mas... Nossa, você tem a autoestima lá em cima. Eu falei, tem mesmo. Eu acho que todo mundo tem... Toda mulher tem que ter isso. Não só toda mulher, mas todo homem também. Teve momentos que o Bial falava, assim, ah, a Paulinha tá vivendo um sonho lá dentro. Era o sonho dela participar. Foi um sonho mesmo, agora que passou, assim, esse sonho? Ó, foi um mega sonho, tá entendendo? Quando eu cheguei lá, que eu vi... Eu acho que eu vi a cena de todo mundo dentro. Todo mundo, ah, eu entrei assim. Tipo, caraca, eu tô aqui. Então, foi um sonho realizado. Tô muito feliz. Antes de entrar na casa, eu tinha dois sonhos na minha vida. Era entrar no Big Brother e dar uma casa pra minha mãe. Entrei no Big Brother e consegui dar um apartamento pra minha mãe lá. Então, assim, tô muito feliz. Voltaria quantas vezes fosse preciso pra aquela casa. Amo Big Brother, sou maníaca mesmo. Vou assistir... Quero assistir todas as edições que passaram. Vale a pena, sim, acreditar, sim. E o Diogo, já pra terminar, como é que ficou? Você já conversou com ele, não? Gente, eu não conversei com o Diogo. Aquelas coisas que aconteceram lá, vão ficar lá, né? Não é uma pessoa que eu queira conversar, não. Eu acho que ele... Eu quero que ele siga a vida dele. Porque, assim, é uma pessoa, quando você acredita muito nela e ela te mostra o contrário, você já não acredita mais. Não pra que escutar, entendeu? Eu acho que ele tá sendo, agora aqui fora, bem educado. Não, não, não. Mas isso é... Uma boa assessoria resolve isso. Não tenho nada contra. Desejo sorte na vida dele. Mas não é alguém que eu quero perto de mim, não. E agora, pra terminar já, as nossas trilhas têm que ser rapidinho, que elas têm que descer pra fazer o debate de verdade, né? Como é que vai ficar... Pra quem que você tá torcendo pra ganhar esse Big Brother? E o que que você tem de planos agora, assim, pro futuro? Eu penso em posar nua, de repente. Eu segui uma carreira artística. O que que você tá pensando? Eu tô torcendo pro Wesley. Ou pra Maria, eu tinha dito Wesley ou Daniel. Mas, tipo assim, qualquer um que ganhar, tão lá por merecimentos, Deus sabe porque eles tão lá. Então... Mas eu tô torcendo pro Wesley mesmo. Planos agora pro futuro, eu tô meio ainda paratinada totalmente, assim. Eu tô aproveitando, claro, tudo que me aparecer. Nunca fui desse meio, mas vou aproveitar tudo que me aparecer, vou fazer pra ver com o que eu vou me identificar realmente. Mas, assim, tô super feliz agora. E qual foi a outra pergunta que eu esqueci? É posar nua, né? Ah, tá, posar nua. Gente, todo mundo me pergunta isso. Nunca tinha parado pra pensar nisso, nem antes, nem agora. Tipo, só penso mesmo quando eu me pergunto, assim, ah, e aí, vai posar nua, não sei o que. Não recebi convite. E não sei ainda se eu recebesse, se eu posaria, entendeu? Eu acho que é uma coisa a pensar, assim, não é um dos meus planos, não. Então, agora só pra gente terminar, manda um recadinho pro pessoal do Extra, que são nossos leitores, nossos internautas, que adoram você, que torceram pra caramba, comentavam nas nossas matérias pra caramba, defendendo. Bom, gostaria de mandar um beijaço pra galera do Extra, pros leitores, pra todo mundo que faz essa equipe, entendeu? Eu agradecer pra quem gosta de mim, pra quem não gosta. Obrigada também. As pessoas têm que ter opinião mesmo. Obrigada mesmo. Beijão, beijo, 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 beijo.